Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre como o Pedro e eu organizamos o nosso casamento. Antes de começar o assunto do vídeo, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal. A gente tem vídeo toda semana, às vezes mais de um vídeo por semana, e queria te encorajar a se inscrever, já que eu só faço isso no final do vídeo, né? Talvez você nem fique aí até o final dos vídeos, mas agora eu tô te lembrando aqui de já se inscrever caso você não seja um inscrito. Pra você que caiu aqui de paraquedas, eu casei no final do ano passado, em dezembro de 2021, e eu compartilhei lá no meu Instagram um pouquinho dessa jornada aí de organização de casamento, dei algumas dicas, compartilhei alguns fornecedores, mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui no YouTube pra reunir todas as dicas que eu dei, porque eu percebi que toda vez que eu abri uma caixinha, postava alguma foto relacionada a casamento, muitas dúvidas e sempre as mesmas dúvidas surgiam. Mas assim, com certeza, se você tá noivo ou noiva, você sabe que tem um mundo de vídeos aqui no YouTube sobre organização de casamento. E são dicas, tem algumas dicas, assim, muito boas. Mas se você ficou noivo, você já deve ter aí visto que esse mundo de organização de casamento, de festa de casamento, é realmente um universo à parte. Tem mil coisas que a gente só descobre quando a gente começa a organizar um casamento e bate aquele desespero, né? E nós, como crentes, a gente deve sim celebrar o casamento. Casamento pra gente, não importa se você vai fazer uma festa pra 250 pessoas ou pra 20 pessoas, vai fazer só um almoço pra sua família depois do casamento civil, não importa. O casamento merece ser celebrado, não importa o tamanho da comemoração. Nós nos alegramos muito quando os crentes formam família, né? Então, nós devemos ter isso em mente, no que o casamento representa, né? A união de Cristo com a igreja. E quando a gente se vê ali começando a planejar um casamento, a gente acaba sendo ali inundados por uma série de coisas de ansiedade, de preocupações com dinheiro, de comparação com outras festas de casamento que não deveriam encontrar lugar no nosso coração. E aí, principalmente pras noivinhas, a gente acaba reforçando aquele estereótipo da noiva surtada, ninguém aguenta chegar perto dela porque ela tá planejando um casamento, então ela tá se enlouquecendo e enlouquecendo todo mundo, né? Então a gente acaba reforçando esse tipo de estereótipo e achando que é normal você viver louco no tempo ali de preparação, de organização da sua festa de casamento que, obviamente, anda aí junto com esse tempo de preparação espiritual, de preparação pro matrimônio mesmo. Então, nós deveríamos nos preocupar muito mais em nos prepararmos pra aquilo que a gente tá iniciando, pra família que a gente tá começando, do que com uma festa, apesar de que a gente gosta da festa também, né? Não importa o tamanho da sua. Eu fiz essa introdução bem longa, mas aqui eu quero te dar dicas práticas. Mas tudo que eu vou falar aqui tá pautado por essa primeira parte, por essa introdução que eu já fiz. Então, falando um pouquinho de nós dois, do nosso casamento, pra vocês entenderem qual era o nosso cenário. Porque uma coisa que você precisa ter em mente quando você começa a organizar um casamento é que tudo depende muito. Então, eu vou contar aqui o nosso cenário pra vocês. A gente não tinha um centavo guardado, nem o real mesmo. Quando a gente começou a namorar, a gente já sabia que a gente queria casar. Mas a gente não foi juntando dinheiro, porque nós morávamos aí a quase 4 mil quilômetros de distância. Eu morava no Ceará e o Pedro aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente mora. Então, a gente gastava muito dinheiro com passagem. Gente, do Rio Grande do Sul, do Ceará pro Rio Grande do Sul, é muito caro. É muito, muito, muito caro. Então, acabou que a gente não teve condições de juntar dinheiro. Tem gente que vai comprando móvel, vai guardando dinheiro. Se vocês puderem fazer isso, maravilhoso. Mas não é algo necessário. Ai, eu preciso juntar anos e anos. A gente juntou dinheiro. Na verdade, a gente não juntou. A gente foi pagando as coisas do casamento em um ano. A gente noivou no final de 2021 e casamos. Na verdade, a gente noivou no final de 2020. E casamos no final de 2021. Então, com esse cenário em mente, a primeira coisa que a gente fez. E, gente, é sério. Isso foi muito importante pra gente. Essa primeira coisa que a gente fez nos guiou até o final. Que foi uma reunião. A gente sentou, não, agora a gente vai falar sobre a organização do nosso casamento. E a gente definiu o que é que a gente queria. Então, senta aí com o seu noivo, com a sua noiva. E definam o que é que vocês têm em mente. De repente, sei lá, o rapaz quer fazer uma festa e a família dele é enorme. E ele faz questão de convidar todo mundo. Às vezes, a noiva quer um casamento num lugar específico, num lugar aberto, num lugar fechado. Ou então, ah, quer música ao vivo, não quer música ao vivo. Tem um monte de coisa pra você decidir. Mas definam, né? Não procurem definir os pormenores. Definam as coisas grandes que são importantes pra vocês. No nosso caso, a gente não tinha dinheiro. Então, a gente... Foi muito importante essa parte pra gente definir o que a gente podia gastar. O que a gente estava disposto a gastar. Então, foi muito importante. A gente viu, ah, não temos um real guardado. Então, não adianta eu querer ir no lugar mais caro de Fortaleza. Porque a gente não vai conseguir pagar. E uma coisa também que a gente definiu no começo foi que a gente não ia fazer nada que a gente não pudesse. Então, era sempre assim. Ah, a gente vai fazer o que a gente pode. Se a gente não puder fazer, beleza, estamos tranquilos. Então, esse tipo de mentalidade nos blindou muito quando começava a chegar coisa, assim, né? Ah, vocês têm que ter um guardanapo personalizado. Vocês têm que ter a lágrima da alegria, uma cabine de fotos, uma cafeteria no casamento de vocês. Quando vocês começarem aí, vocês já devem ter visto, você que está assistindo esse vídeo e está planejando um casamento, vocês começarem a planejar, vocês vão ver que tem um mundo de coisas. Então, defina o que é prioridade. Por exemplo, nós queríamos priorizar a festa. Eu digo isso porque você pode pensar em algumas coisas quando você está prestes a casar. Você tem uma festa de casamento, se você quiser fazer. Tem a lua de mel, se você... É bom que você tenha... Eu recomendo que você tenha ali. Separe pelo menos um final de semana para ir para um lugar tranquilo. Já já a gente fala disso. E uma terceira coisa é a casa. Então, ah, vocês querem comprar uma casa? Eu acho muito difícil. Se você for muito rico, vai lá, compra. Mas eu acho muito difícil um casal jovem, que está construindo a vida, conseguir isso. Enfim, isso é papo para outra conversa. Mas o que vocês vão priorizar? Foi uma amiga minha que me deu essa dica e também foi maravilhosa. Festa, casa e lua de mel. O que é mais importante para vocês? De repente, vocês querem fazer só o civil, querem fazer um almoço para a família e querem viajar para outro estado, para outro país, de repente, né? Então, vai muito do que vocês querem. Vocês podem pensar, não, a gente não quer nem uma festa grande ou a gente quer uma festa média e quer focar nas coisas de casa. A gente quer casar com tudo dentro de casa. Eu vou contar para vocês o que a gente decidiu. E, de verdade, gente, isso norteou cada decisão que a gente tomou em 2021 relacionado ao nosso casamento. A gente não tinha dinheiro, então a gente decidiu que a gente queria uma festa, principalmente porque eu mudei aqui para o Rio Grande do Sul e a gente casou em Fortaleza. Então, a festa em Fortaleza seria uma espécie de despedida. Então, foi uma prioridade mesmo para a gente. De repente, se a gente morasse os dois no mesmo estado, a gente teria feito uma coisa bem menor. Mas o nosso caso foi isso. A gente priorizou a festa. Com relação à lua de mel, a gente sabia que queria ir para um lugar tranquilo, mas a gente não se importava de ser bem pertinho de onde a gente morava, de onde a gente mora. Então, a gente foi para Nova Petrópolis, que é uma cidade do lado aqui de Caxias do Sul. A gente alugou lá um chalé e ficamos lá há três dias, eu acho. E foi isso. Foi super de boa. A gente não viajou nem para outro estado, porque a gente já estava em Fortaleza e a gente viajou para morar aqui no Rio Grande do Sul. A gente estava cansado de viagem. A gente queria se aquietar um pouquinho. E a gente também não tinha dinheiro para gastar numa lua de mel. Então, a gente foi para um lugar super tranquilo, super bacana em Nova Petrópolis e foi ótimo. Mas talvez você queira ir para outro lugar, tenha um lugar que você sempre sonhou ir e você quer aproveitar essa ocasião para juntar dinheiro e ir. Enfim, isso vai depender de vocês. A gente também não se importou em ter tudo para casa. E quando eu falo que a gente não se importou em ter tudo, foi tudo mesmo. Não se importou mesmo. Então, a gente ficou com o fogão dos pais do Pedro, que tem vinte e poucos anos de existência. A gente pegou uma mesa que uma tia do Pedro deu para a gente e aí a gente comprou o básico. A gente botou ali no que a gente queria gastar, no que a gente estava disposto a gastar, os eletrodomésticos básicos. Então, a gente comprou uma cama. No nosso caso, que a gente trabalha de home office, era muito importante ter duas escrivaninhas para a gente, cadeira de escritório. Então, essa foi a nossa lista. Cômoda, como vocês estão vendo aqui, eu estou gravando no quarto. A cômoda, a gente não queria guarda-roupa, queria uma cômoda. Era um item essencial para a gente também. Então, a gente foi vendo o que era essencial. E a gente realmente casou com o básico do básico. E a gente está agora caminhando para o segundo mês. A gente está no segundo mês de casamento ainda e a gente está comprando coisas. Então, não se importem. Se vocês não tiverem condições, não se importem de não ter tudo pronto, sabe? Vocês vão construindo as coisas e esse processo é muito legal, sabe? Quando a gente, assim, no primeiro mês, a gente estava comprando algumas coisas, né? Usando algum dinheiro que a gente ganhou ali no casamento para comprar algumas coisas. E tudo que chegava era um motivo de grande alegria. E é muito boa essa sensação de ir construindo cantinho por cantinho da nossa casa com a pessoa que a gente ama. Aí, como esse vídeo é um vídeo crente, eu queria dar um conselho para vocês. Vocês sentaram para definir o que era importante para vocês. Nisso, né? Nessa reunião, avaliem o coração de vocês. Porque de repente vocês querem Ah, eu quero a festa X porque a fulana fez uma festa X e eu quero porque quero casar nesse casamento. Nesse lugar. Ou então eu quero viajar, sei lá, gente, um lugar bem caro aí. Nem sei. Eu quero ir para Paris e eu só vou me casar se eu puder ir para Paris. Lembre da nossa conversa lá no início do que é que significa o casamento, né? Do valor do casamento, de começar uma família. Então, se o seu casamento, né? A sua intenção de casar está condicionada a ir para Paris, você não está com o significado do casamento muito fresco na sua cabeça. Então, coloque as coisas em perspectiva e analise o seu coração. Porque às vezes a gente fica doido, né? Histérico. Ai, meu Deus. Ansiedade. Muita loucura na organização do casamento. Porque a gente está desejando coisas, né? Que não são muito apropriadas. Então, se você tem dinheiro para viajar, comprar casa, mobiliar casa, o que mais? Fazer uma festona. Glória a Deus por isso. Faça, né? Faça. Use bem o seu dinheiro com sabedoria. E o que você puder fazer, né? Claro que sempre com o coração no lugar certo, faça. Mas blinde o seu coração contra esses desejos de ter só porque alguém disse que no casamento tem que ter. E olha que as pessoas dizem muito isso para a gente. E aí, a próxima dica é mais prática ainda. Tenham em mente o que vocês querem. Que tipo de festa vocês querem? Tenham isso muito claro, porque o tipo de festa que vocês querem vai ditar todo o resto da organização. A gente, por exemplo, queria um lugar com a carinha intimista que não fosse aquela caixa de concreto. A gente brinca, buffet, caixa de concreto, sabe? Que não tem nenhum espaço aberto. Talvez você goste, né? Festas, de repente, mais elegantes. Tem cara desse buffet. Mas a gente queria uma coisa mais intimista e mais simples. Então, foi isso que a gente fez. Eu vou até botar uma foto aqui do lugar... Ah, já tem uma aqui, ó. Mas eu vou botar uma melhorzinha aqui. É do lugar que a gente casou. Então, tudo que a gente fez foi baseado nisso. A gente começou a procurar só esses lugares, né? Os lugares que tinham a cara do que a gente queria. A gente também decidiu no que é que a gente estava disposto a investir mais. Então, algumas coisas a gente não fazia questão, né? Tanto faz como tanto fez. Por exemplo, não é que tanto faz. É porque a gente sabia que não ia poder pagar. Uma banda para tocar ao vivo a festa inteira. A gente sabia que a gente não ia conseguir pagar porque não é barato ter música ao vivo na sua festa. Mas a gente sabia que a gente queria um bom fotógrafo porque as coisas passam, né? As lembranças ficam e é bom ter esse registro visual. E a gente queria um fotógrafo muito legal e o nosso fotógrafo foi maravilhoso. Não foi o fotógrafo mais barato que a gente achou. Eu lembro que eu achei um fotógrafo quase pela metade do preço desse fotógrafo maravilhoso David Marques que a gente contratou. Mas a gente queria um fotógrafo ali de muita qualidade. que nos passasse segurança. E no final das contas a gente não se arrepende. Foi um dinheiro muito bem gasto. O David Marques foi maravilhoso. Então, para a gente fazia sentido investir num bom fotógrafo. Mas talvez você queira muito ter música ao vivo. Outra coisa que a gente priorizou foi uma boa cerimonialista porque a gente não queria que na hora da festa ficasse algum familiar nosso lá ocupado tentando fazer as coisas dar certo e vendo se estava tudo ok resolvendo os perrengues. A gente queria que os convidados tanto a gente a gente não queria ter preocupação no dia da festa porque já é um dia que acontece muita coisa. Então, a gente não queria ter preocupação naquele dia e a cerimonialista então foi foi algo foi um serviço foi um fornecedor que a gente prezou muito por ter uma boa e a gente fechou com o pessoal lá da Aliança Noiva maravilhosos também eles eram lá da minha elas são lá da minha antiga igreja Igreja Batista Manain elas são maravilhosas e aí foi isso gente mas por exemplo convite eu queria ter um convite muito bonito porque eu amo papelaria amo, amo, amo mas o convite que a gente queria no lugar maravilhoso a gente não podia pagar assim de maneira alguma então o que foi que a gente fez? Eu junto com as minhas excelentíssimas amigas fizemos os convites e assim gente ficou bonito eu fiz no Canva aí eu comprei aquele papel o Verge eu comprei assim uma resma com 50 folhas lá na Calunga foi 16 reais eu fui lá na casa da minha amiga que tem uma impressora imprimi os convites lá comprei um envelope eu queria ter comprado um mais bonito no final das contas eu comprei um assim né que não foi essas coisas todas mas deu certo só que saiu com a data errada meu casamento foi no dia 21 de dezembro de 2021 e saiu lá a data 21 de dezembro de 2012 né então quando você vai botar a mão na massa acontece dessas coisas mas gente era uma coisa que eu não vou fazer de novo não vou imprimir de novo não vou cortar de novo vai ser assim mesmo 2012 já passou as pessoas sabem que já passou e não vai ter muito problema não então uma vez que você estabelece essas prioridades fica muito mais fácil novamente você se blindar contra que os dardos do universo do casamento do casamento porque é gente vocês vão ser bombardeados grupo de noiva me disseram assim que grupo de noiva que vê fornecedores e tal que troca ideia de fornecedores me disseram que é assim uma terra de ninguém que você só falta ficar doido então preserve o seu coraçãozinho e se blinde o máximo possível né procure boas referências de bons fornecedores porque olha pense numa coisa pra dar ruim é fornecedor de casamento eu gente o que que acontece não é um negócio barato e o povo assim gosta muito de dar pra trás de acontecer alguma coisa então pesquise bastante procure ver com pessoas que já todos os fornecedores que eu contratei eles já tinham sido contratados por pessoas muito próximas então eu tinha excelentes referências caso você seja de Fortaleza eu vou deixar um post aqui embaixo com a lista dos fornecedores que olha foram mais do que aprovados no meu casamento foram maravilhosos mesmo eu vou deixar a lista aqui embaixo caso você seja de Fortaleza né e esteja noivo e queira dar uma conferidinha e aí agora eu vou pra outras questões que surgiram como dúvidas lá no Instagram quando eu abri uma caixinha dizendo que eu ia gravar esse vídeo faz muito tempo inclusive que eu abri essa caixinha mas só deu pra eu gravar esse vídeo agora me perguntaram cerimonialista vale a pena? super se você tiver mesmo uma festa assim com 30 pessoas você vai querer uma cerimonialista alguém que você só entra diz sim né dança com o noivo e aproveita a festa come sua comidinha porque vai ter alguém cuidando de tudo a minha cerimonialista foi do dia só não foi aquela que vai em todos os fornecedores com você e tal se bem que a minha é gente boa e me deu uma ajuda assim quando eu fui escolher todos os quando eu fui fechar contrato por exemplo eu mandava os contratos pra ela pra ela ver se tinha alguma coisa errada mas eu contratei o pacote mais básico que foi só do dia mas olha se sua festa for um pouquinho maior mais de 15 pessoas tente contratar uma cerimonialista ou deixar alguém que vá deixar você livre nesse dia sabe que você não vai precisar ficar se preocupando com as coisas outra pergunta que me fizeram foi como nós juntamos dinheiro como eu já respondi no começo a gente não juntou dinheiro mas o que foi que a gente fez a gente foi fechando os fornecedores a primeira coisa que a gente fechou foi o buffet que foi a coisa mais cara e aí a gente foi pagando a gente pagou em 11 vezes porque a gente fechou em não, a gente pagou em 10 vezes a gente fechou em janeiro e pagamos até novembro e aí depois a gente fechou a cerimonialista e o fotógrafo eu digo pra vocês pra vocês fecharem primeiro esses três o lugar o lugar tem que ser o primeiro gente porque você não vai poder fechar um fotógrafo sem ter fechado o lugar porque você não vai ter uma data se você não tiver fechado o lugar então fecha o lugar a cerimonialista eu fotógrafo porque esses dois aqui são os profissionais mais disputados e aí como nós juntamos dinheiro a gente foi fechando os fornecedores mais importantes e vendo ah, isso aqui o Pedro paga isso aqui a Gabi paga então a gente foi usando o nosso salário, gente a gente, né apertou aqui espremei o ocular e foi fazendo assim e foi pagando as parcelinhas de cada fornecedor e aí a gente fez uma rifa também de livros muito obrigada todo mundo que botou ponto na nossa rifa essa rifa nos ajudou a comprar a nossa cama por exemplo a pagar uma parte do chalé que a gente ficou então tentem fazer esse tipo de coisa fazer rifa rifa eu acho o mais inteligente a próxima pergunta foi em que momento economicamente falando vocês viram que era a hora de casar gente a gente começou a namorar porque a gente já se via aptos a casar então eu sempre tive isso em mente se eu não posso me casar eu também não vou namorar então os dois trabalhavam então pra mim esse economicamente falando era partindo do pressuposto que a gente trabalhava e que a gente ia casar do jeito que a gente fazendo a festa que a gente conseguia pagar então foi isso que a gente foi esse tipo de preparação financeira que na verdade não foi preparação foi mais uma preparação mental né e aí a próxima pergunta é vestido alugar ou mandar fazer eu mandei fazer o meu vestido porque lá em Fortaleza os aluguéis são muito muito caros e eu tinha um grupo de noivinhas que a gente estava estudando um livro na verdade a gente tentou não conseguimos terminar em que as meninas diziam que eram mais caros ainda nos estados delas então primeiro eu fui nos lugares que eu achava mais a minha vibe porque eu queria uma coisa mais fluida não queria nada muito princesa nada muito boludo vestido muito boludo não faz o meu estilo então eu fui nos lugares que tinham esse tipo de vestido e eu não podia pagar por nenhum deles o mais barato eu não podia pagar então foi assim levemente desesperador mas uma dica que eu te dou mesmo que você mande fazer o seu vestido vá nas lojas provar antes porque você vai ver se o modelo que você acha que é bom que você gostou fica bom no seu corpo no meu caso todas as minhas referências eram muito parecidas com o meu vestido final só que o meu vestido final ficou melhor ainda e quando eu fui nessas lojas eu procurei vestidos parecidos e eles realmente ficaram muito bons em mim e eu amei eu confirmei que aquele era o modelo e aí depois como eu vi que eu não podia pagar por nenhum dos vestidos que eu gostei na verdade nem só dos que eu não gostei dos que eu gostei eu não podia pagar por nenhum e aí eu parti procurando uma costureira eu achei uma competentíssima que é especializada em vestidos de noiva eu vou deixar o link dela aqui também no post lá que eu falei pra vocês e aí saiu pela metade do preço ainda assim foi um valor que eu não esperava mas eu não esperava porque eu sou muito monte de vaca e eu queria gastar o que? dois reais no vestido né mas aí foi um valor elevado o meu vestido só que ele foi feito para mim no meu corpo do jeito que eu quis as modificações necessárias foram feitas e no dia o vestido estava perfeito eu vou deixar uma foto dele aqui porque ele é maravilhoso e agora ele é meu amigas aí que vão casar se vocês quiserem meu vestido emprestado eu empresto aí vai ficar pra Maria também minha filha né eu vou obrigar ela a usar vou dizer foi caro você vai usar o vestido da sua mãe brincadeirinha gente não vou obrigar ninguém a nada mais se elas quiserem né e aí gente a próxima pergunta que me fizeram DIY o que fizemos né o que vocês fizeram pra quem não sabe DIY é faça você mesmo né então você vai lá e como eu fiz o convite tem gente que faz a festa de casamento inteiro chama as amigas ali chama a família e faz tudo à mão eu como vocês viram não sou lá uma pessoa muito confiável que eu fui fazer a única coisa que eu fiz foi o convite e deu errado na verdade eu não fiz só o convite eu fiz o convite e o convite dos padrinhos mas aí né eu sabia que eu não era muito a pessoa do manual do artesanato então eu não queria ter trabalho com isso era assim eu posso pagar vou fazer eu não posso pagar não vou fazer então não teve muito assim faça você mesmo principalmente porque o buffet que a gente alugou já vinha com a decoração toda ele já era muito bonito mas se você tem ali habilidades manuais se você tem algum amigo que alguma amiga né que é boa nisso você pode fazer os convites os convites dos padrinhos você pode fazer decoração centro de mesa você pode fazer docinho isso aí nessa parte eu sou boa mas já tinha incluído também no nosso pacote então acho que vale a pena se você é bom com essas coisas e se você tem quem te ajude e aí mais algumas informações é que a gente fez um site de casamento como a gente casou em Fortaleza e vinha morar no Rio Grande do Sul em Caxias do Sul não tinha como a gente receber presente físico porque eu deixei um rumo de livro lá em Fortaleza então nem minhas coisas eu consegui trazer tudo imagina trazer presente lá pelo casar.com que foi o site que a gente fez a plataforma que a gente fez mas tem várias outras a gente gostou bastante do casar.com você pode configurar colocar os presentes que você quiser colocar uma lista lá você pode colocar foto sua música contar sua história fazer um site bem personalizado é bem fácil de fazer isso e aí lá você também coloca uma lista de presentes aí as pessoas podem entrar lá e te presentear por lá é bom pra você porque você recebe em dinheiro claro que o site fica com uma porcentagenzinha no caso do casar.com é 3% eu gostei porque era uma porcentagem fixa e aí é bom pra você porque você retira em dinheiro e é bom pros noivos porque de repente eles compram lá e querem parcelar e tal e facilita pra eles também então a gente gostou demais do casar.com mas toda essa ideia do site de casamento é muito interessante e aí a gente falando sim de uma preparação espiritual emocional né a gente leu vários livros eu vou deixar um link aqui nos cards ou aqui no box de inscrições quase não sai com a lista de livros que a gente leu durante o namoro e o noivado então vocês podem lá conferir esses livros que nos ajudaram a nos preparar pro casamento e aí eu queria finalizar esse vídeo que deve estar enorme falando que o nosso casamento foi maravilhoso foi um dia incrível o Pedro até falou que achou que ia ser meio desconfortável cansativo que era uma coisa assim que a gente tem que passar né mas ele amou a festa os nossos convidados se divertiram muito o sermão do nosso casamento foi lindo demais gente eu vou deixar o link da live aqui também do sermão muito bonito olha você vai sair edificado é sério depois que você assistir esse sermão foi um dia muito especial apesar da gente não ter tido várias coisas que a gente queria né então como eu disse pra vocês papelaria personalizada a gente não teve né convite personalizado assim bonitinho a gente não teve fui eu que fiz a gente não teve filmagem eu queria muito ter tido filmagem principalmente eu queria fazer ter feito uma transmissão mais profissional vocês vão ver que o registro que a gente tem em vídeo foi de uma live feita no instagram então esse é o registro que a gente tem e as fotos a família do pedro é daqui do rio grande do sul todinha e eles viram tudo pelo instagram então eu queria né ter feito uma transmissão profissional queria ter tido uma equipe de filmagem mas muito caro não deu de maneira alguma é eu queria muito ter tido bem casado gente é uma coisa tão pequena mas eu queria porque eu amo bem casado eu amo vocês não tem noção do tanto que eu amo bem casado e a gente não conseguiu ter porque não sobrou dinheiro foi uma coisa que a gente pensava ah se sobrar a gente faz não sobrou dinheiro não deu né e aí a gente não teve eu tô vendo que as outras coisas tô aqui com o meu notebook gente né é porque eu fiz um roteirinho porque eu falei demais né gente precisava de um roteiro então é isso a gente não teve várias coisas a gente não viajou pra fora a gente não viajou uma cidade muito distante a gente não passou uma semana de férias mas foi maravilhoso eu lembro assim com muita alegria no coração desse dia foi maravilhoso mesmo eu vou deixar como eu disse todos os links de tudo que eu citei aqui no box de descrições se você está noivo noiva Deus te abençoe nessa jornada fique firme aí se blinde contra né todo esse povo que diz que você tem que ter que seu casamento tem que ser assim se blinde aí da comparação e seja feliz se prepare espiritualmente pra esse momento é e curta muito essa fase celebre 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 porque casamento é motivo de celebração é isso aí pessoal esse vídeo ficou gigante mas eu espero que você aí que tá planejando casamento tenha gostado me conta aqui quando é que você vai casar né me conta aqui se você tá noivo quando é que você vai casar até o próximo vídeo não se esqueça de se inscrever aqui no canal Deus abençoe vocês